E aí galera, tudo certo? E não é que o domingo sem o Inter entrar em campo, o time de Abel Braga tem um resultado maravilhoso. O Internacional hoje jogou com a camisa do Bragantino, numa noite onde o goleiro Clayton teve uma luz, uma inspiração de manga e fechou o gol. Eu estava vendo os números do jogo, o Flamengo pressionou, teve várias chances de gol, teve momentos que a bola entraram, inacreditavelmente não entrou. Foi melhor do que o Bragantino, finalizou mais, estou vendo os números aqui do jogo, mais posse de bola lá no campo do Bragantino, mas o Bragantino segurou, especialmente o Clayton foi brilhante. E o Flamengo, com toda essa pressão, com todas as finalizações, com tudo isso, tem sete finalizações do gol, quatro para fora, 54% de posse de bola, mas o gol do Flamengo é um pênalti. É um pênalti, é marcado com a ajuda do VAR, que aconteceu, aliás, os jogadores têm que começar a entender que não tem mais esse negócio de fazer as coisas escondidas. Não, vou puxar aqui, o juiz não vai ver, está cheio de câmera, os caras estão vendo tudo. Então acabou essa conversa de tentar fazer algo escondido, botar a mão na bola sem ninguém ver, puxar a camisa que ninguém vai ver, as câmeras vão ver. E foi assim que saiu o gol do Flamengo. Então, de bola rolando, o Flamengo não fez. O Bragantino empatou o jogo, e aí foi um sufoco, o Flamengo foi para cima. Bom, mas o resultado é esse, um a um, o Flamengo soma um ponto, a diferença era dois, cai para um, mas o Inter não jogou. E o Inter agora vai ter que fazer a sua parte. O Inter joga quarta-feira contra o Sport Recife no Berahil, e o Inter tem que ganhar o jogo. Fundamental para o Internacional ganhar o jogo. Se ele ganhar, ele vai abrir quatro pontos novamente. Quatro pontos. Só que aí, faltando só três rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. E um dos jogos é o confronto direto, é o confronto direto, né, contra o Flamengo. O Inter vai ter o Vasco fora, o Flamengo lá no Maracanã, e depois fecha jogando em casa, né, contra o Corinthians. Então, tá muito, tá muito na mão do Inter, né. O que aconteceu na noite desse domingo, coloca o Internacional numa condição privilegiadíssima. De, a três rodadas, a três rodadas do final do Campeonato, estar a quatro pontos de vantagem do vice-líder. Isso é bastante coisa, e agora o Inter tem que fazer a sua parte. Nesse momento, o Inter é líder, só um ponto à frente do Flamengo, um jogo a menos. Se ele ganhar na quarta-feira, e é isso que ele tem que fazer, ele vai para quatro pontos, e olha, fica muito próximo, mas muito próximo mesmo, do tetracampeonato brasileiro. Valeu, gente, olha só, te inscreve no canal, tá, não te esquece, te inscreve no canal, se curtiu, dá aquele likezinho, ativa as notificações, para a gente ficar sempre em contato aqui, tá bom? Aquele abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho